Olá, eu sou a Tati Alencar e o programa Mulher Moderna já está no ar, com aquele bate-papo com pautas contraídos, sempre com músicas, convidados especiais e pautas para enaltecer você, mulher moderna e antes de apresentar aqui a minha convidada especial, está comigo ela, né, sempre ela, que é a idealizadora desse projeto Marilda, bem-vinda! Boa tarde, Tati, tudo bem? Graças a Deus, sempre bem, né? Graças a Deus, o programa teve muito sucesso fico muito feliz e agora nós temos a Larissa, que ela vai passar um recado para nós, pode passar, Larissa Bem-vinda, Larissa! Oi, Marilda, oi, Tati! Quem mandou os recados foram o João Bosco, do Santos de Tatuapé Regina Silva da Moca e o Antônio Geraldo do Rio de Janeiro, mas ele está passando uns dias aqui em São Paulo e diz que está vendo o programa lá do hotel onde ele está Olha que maravilha! Larissa, quem quiser também fazer como essas pessoas que mandaram os recados que quer participar do programa, sugerir alguém, como que faz? É só entrar no site www.revistamulhermoderna.com.br ou entrar no Facebook, programa Mulher Moderna Muito bem, Larissa! Bem-vinda, está vendo? Bem-vinda ao grupo Mulher Moderna E uma dessas mulheres modernas que está aqui, que também seja muito bem-vinda é a linda Renata, da loja Cabide de Luxo, ela é a cara do luxo, né? É outra empreendedora de sucesso, é outra mulher moderna Eu agradeço muito o convite de vocês, Mulheres Modernas, está faltando isso na televisão esse toque feminino de mulheres reais, de mulheres verdades Exatamente! Mulheres de carne e osso, né? Mães, empreendedoras, esposos, não é não? Com certeza! Eu, por exemplo, sou mãe do Matheus, do Enzo, casada com o Eduardo Comecei como uma corretora de seguros e eu me vestindo diferentemente, as pessoas falavam Renata, eu gosto do jeito que você se veste E aí eu dava um toque, ajudava ali ou outras E aí, com a crise, nós temos que nos virar, né? Sempre ter uma saída E aí veio a ideia do Cabide de Luxo E meninas, foi um sucesso Está dando o que falar! Eu estava conversando isso com a Marilda, né? Ela resolveu, no meio da crise, ela criou uma solução e deu certo Conta um pouquinho como que esse Cabide de Luxo Sabe por quê? Eu acho que a crise, as pessoas estão falando muito na palavra crise, crise, crise Acaba traindo também, né? Claro! Nós temos que falar, é igual quando você fala, boa sorte pra você, sucesso pra você Você manda energias boas Então se você falar, eu estou na crise, está difícil, está ruim, eu não vou conseguir Você já está denominando que não vai conseguir Exatamente! Então sempre falando que vai conseguir Então no meu mundo não tem crise Claro, sou mãe, estou sem mulher da limpeza, sem uma secretária Por quê? Por causa da crise Mas aí, nós nos viramos Criou, né? Criando! Então aí surgiu a Cabide de Luxo Então como funciona a Cabide de Luxo? Eu tenho a loja física, fica no Jardim Aricanduva Mas também o que está fazendo sucesso é o bag delivery O que que é? As pessoas hoje estão no trânsito, loucura, correria, não tem mais tempo de ir ao shopping, pagar estacionamento Hoje o síndrome do pânico, as pessoas não querem ficar no trânsito Então isso, as pessoas ligam, vai olhar no Facebook, vai olhar no Instagram, que é Cabide de Luxo 2 Já vai verificar o estilo da roupa e ligar para o WhatsApp Olha que bacana! Toda a praticidade E eu vou mandar um bag delivery para a casa da pessoa Então ela vai experimentar no quarto dela, no conforto da casa dela, com o marido dela, falando se ficou bom ou não Não, aquela vendedora Genial! Diferente, né? Total, amei! Porque hoje, você pode olhar no bairro do Tatuapé, por exemplo, o que mais nós temos é loja de roupa Cada esquina tem uma loja de roupa Se você parar para olhar, tem sempre uma vendedora parada Ah, meu Deus, então não vou abrir uma loja de roupa Pelo contrário, vamos inovar E na loja física, eu recebo com lambrusco, um cafezinho Eu atendo plus size, eu atendo magrinha, eu atendo mães que acabou de sair de um parto Você não se limitou, né? Você abriu, abrangeu realmente Porque hoje também, por exemplo, plus size é muito difícil, né? As pessoas chegam, ela quer vestir moderna, não quer vestir senhora, ela quer vestir totalmente moderna Então essa atenção, esse atendimento faz o diferencial E no Face, esse que foi o gostoso, o boom Porque cada pessoa que sai de lá, deixa um recadinho para mim no Face Falando do atendimento, falando do atendimento diferenciado E isso não tem preço Verdade Não, Marilda, se nós, mulheres modernas, já ficamos encantadas e fascinadas por uma boa vitrine Imagina a roupa vindo até você A inovação, eu acho que hoje em dia o tempo é muito curto Tempo é dinheiro Tempo é dinheiro Nós temos, olha o que nós falamos muito nos outros programas Que tem o que? Planejamento Então o que ela fez, ela já pensou no nosso tempo Então você vai, olhou no Face, gostou, manda pelo WhatsApp, ela vai lá e entrega Então isso é maravilhoso É uma ideia muito boa, parabéns, viu? Obrigada Uma ideia de mulher moderna mesmo Inovadora, eu diria Inovadora, é claro A mulher moderna, ela está muito prática, né? Ela está muito objetiva Tempo cada vez mais curto E verdadeira Você chega ao shopping Uma ideia que aconteceu comigo Eu sou mãe, tenho dois filhos, não tenho mais o mesmo corpo dos meus 20 anos Hoje eu estou com 38 anos Então eu experimentava Mas está super bem, diga-se de passagem Obrigada Olha, perto das duas Então eu chegava até a loja e a vendedora falava Está lindo e a roupa está apertada, fora de esquadro Então também a veracidade, explicar Olha, essa roupa ficou bem em você Essa roupa está enaltecendo uma parte não tão boa Então esse atendimento verdadeiro, o olho no olho O atendimento de roupa é que faz a diferença O cliente sente a veracidade E aí o sucesso também Tem uma dica muito Vocês estavam falando sobre dica, né? Do empreendedorismo, da mulher Atendimento diferenciado Mas antes de tudo Seja verdadeira Seja a sua essência Não tenta fingir ser uma coisa que não é Não adianta estudar Você formar uma certa Um estilo de ser e não é verdadeiro E aquilo que cabe para mim De repente não cabe para a Marisa De repente não cabe para você Porque cada uma tem um estilo Eu acho que isso é bacana Você encontrar o seu estilo Dentro daquela proposta Que a loja está oferecendo Mas que você se sinta confortável, né? Claro, com certeza E o atendimento personalizado Então isso é muito importante É o tédio é tédio, né? Olhar o pessoal Olho no olho, não é legal Não adianta enganar a pessoa para vender Empurrar, né? Não, ela tem que sentir satisfeita Ela chegar na casa dela Nossa, esse vestido realmente foi maravilhoso E aquilo que nós falamos sempre, né? O boca a boca, né? Um vai falando para o outro Vai falando para o outro E o outro que vai vendendo bastante A indicação é a alma do negócio Você pode dar uma olhada Um dentista não tem placa O dentista geralmente é numa escada lá em cima É verdade Porque um fala para o outro É verdade Quando é o bom dentista Exatamente E é bacana também Porque eu vendo você se vestir E conhecendo um pouco do seu trabalho Às vezes a gente vê muita roupinha Mas se vestir bem Não é em qualquer local que você encontra E a tua loja tem essa proposta Se vestir bem Tanto no dia a dia Quanto à noite Quanto no trabalho Isso também é algo que tem a preocupação Da cabide de luxo, né? Você falou tudo Isso é uma das missões Que a cabide de luxo tem Se vestir bem Não é se vestir de marca Ter uma etiqueta que vale ouro É se vestir bem Hoje falando novamente da crise Então você tem que ter peças Que otimizam o seu dia a dia Eu estava falando com algumas colegas de trabalho Que elas estavam com uma calça Trocou o blazer Então assim Tem que ter peças que otimizam Se você for para um happy hour Se você for trabalhar Se você for dar uma palestra Até para uma viagem curta Que é muito empreendedora Faz muitas viagens curtas Então você tem que ter uma mala preparada E isso de troca é muito prático, né? E voltando ao que você abordou O se vestir bem A elegância, né? Não é o preço A elegância Saber se vestir Se portar Eu estava comentando novamente também A primeira imagem é o que fica A pessoa bateu o olho em você Ela vai te comprar Até você abrir a boca Até você falar Quem é você A sua imagem ficou ali no visual Já foi construída Já foi construída, com certeza Por falar nisso Nessa imagem Como as pessoas podem encontrar A loja Cabide de Luxo Então, eu estou no Jardim Aricanduva É perto do Shopping Aricanduva Carrefour Aricanduva Mas vocês nos encontram no Face No Facebook Como Cabide de Luxo E no Instagram Instagram está como Cabide de Luxo 2 Eu vou também passar o WhatsApp 011-97-444-5005 Maravilha Eu percebi também Que seu carro é adesivado, né? Sim, ele é um outdoor ambulante Bastante Outra propaganda também Que quem vê já vai logo anotando, né? É, que as pessoas olham O marketing que você inventou, né? Já, já tive cada situação Menina, eu estou a vez na radial Aí mando foto para o meu marido Falando, olha quem está na radial Olha quem está na marginal Então, olha, dá direitinho Mas tem ajudado muito As pessoas perguntam Os homens perguntam Olha, do que se trata? Eu gostei Nossa, que diferente É Cabide que você vende? Olha que legal Então, chama a atenção Então, aí o ser empreendedora A mulher moderna Ela não pode ficar na mesmice Ela tem que inovar Então, eu tenho um carro bacana Um carro da família Mas como eu acredito no meu negócio E eu sei que vai dar certo Por que não investir? Então, investir Adesivei Ficou um carro bonito Vocês fizeram um stake Está bem legal Maravilha A gente está falando tanto aqui Em empreendimento, empreendedora Daqui a pouco a gente vai receber aqui Duas grandes empreendedoras também Marilda Que vai abordar um pouco mais Esse assunto Exatamente Falando da crise Que você tem que criar E sair fora dessa crise Porque as pessoas se acomodam Falar, está em crise Não quero fazer nada E você viu que você inovou E você viu que você inovou Usou as redes sociais E tenho certeza Que você não está falando em crise Concordo? Claro E a outra palavra também chave Comodismo As pessoas se acomodam As pessoas Hoje Tudo Ah, mas está crise Ah, mas o mercado está assim Saia dos pensamentos negativos Fique perto de pessoas Que emanam pensamentos positivos Pessoas que vão te agregar Exatamente Porque aquela pessoa Que traz coisa ruim Para você Você vai ficando ruim Você vai ficando pequenininha Fechado Quando você vê Você está derrotada Você falou tudo Você tem que sim Sempre ficar perto De pessoas que te emanam Coisas boas Falou tudo Eu trabalho com energia Energia positiva Para mim é tudo E por isso Você está de parabéns Obrigada Sorriso é tudo também Não é Não adianta eu chegar E falar que eu estou triste com você Ou você me conhecer E eu falar Está tudo bem Eu começar a falar De toda a minha crise O sorriso também É muito importante Já abre portas Renata Repete seu Facebook Então no Facebook É Cabide de Luxo No WhatsApp É 011 974445005 E no Instagram Instagram Vou colocar assim Instagram É Cabide de Luxo 2 Olha Eu realmente conheci Virei a fã Vou virar cliente Com certeza Vamos desfilar aqui E agradecendo você Por ter vindo Já deixando o convite Para voltar Né Marilda Entendeu Agora nós vamos usar As roupas do Cabide de Luxo Vamos mostrar E você é um luxo só Parabéns Eu que agradeço Eu também acho Uma empresária de sucesso Bonita Representa muito bem A mulher moderna Com certeza Isso aliás No programa A gente só trouxe isso Mulheres modernas mesmo Quero parabenizá-la Parabéns Viu Renata Parabéns Porque você tem Sua família Sua casa Seu trabalho Seu marido Seus filhos E tem seu momento De ser empreendedora Sim Parabéns Com sempre Essa simpatia Muito obrigada Muito sucesso Para você Amém Para nós Obrigada Viu Estamos aqui Na clínica de psicólogo E associados Com a Solita Echeira Que ela vai falar Um pouco do trabalho Aqui da clínica Sim Dentro das nossas Especializações Nós trabalhamos Em EMDR E trabalhamos Traumas Medos Fobias Também temos Droga dependência Quem é que hoje Na família Não tem hoje Vício Da internet Do celular Sem falar Da droga dependência Do vício mesmo Né Trabalhamos também Dentro da sexualidade Dos transtornos alimentares Dentro das nossas Especializações Nós temos aqui Uma nutricionista Uma psicopedagoga Temos também Uma neuropsicóloga E também Temos uma Massagista Terapêutica Para que você Que você possa vir Relaxar E deixar aqui Na clínica Tudo aquilo Que te aflige Tudo aquilo Que você não sabe Dar conta Venha tomar um café Com nós Se você pensar Em festa Com fertilização Em final de ano Pensa aqui Disque Shop Trio Azul Junior Fala da sua casa Disque Shop Trio Azul Nós trabalhamos Com a parte De shops Locação de mesa Cadeira Churrasqueira Carvão Gelo Tudo para o seu evento Temos todas As partes Que você precisa Faça uma cotação Com a gente Faz Eu falo Do seu site O site nosso É www.chopetrioazul.com.br E o endereço Onde fica? Ficamos na Praça Do Erê Número 20 Praça Do Erê Fica na Avenida Conselheiro Carrão Na altura Do 3200 Da Conselheiro Carrão E o fanpage? Facebook.com.br Chopetrioazul 29419854 2915374 Liga pro Junior Faça uma cotação Não fecha Antes de falar com ele Porque, ó Gente boa Vai dar um preço Bem bacana, tá? Vem pra cá Disque Shop Trio Azul Venha fazer uma Degustação Toda sexta e sábado Aqui na nossa loja Aproveitem Aguardamos vocês Olá Estamos na Falco Doce E tudo que você quiser Em matéria de doce Não tacado e varejo Você encontra aqui Fala alguma coisa Da sua casa, Carlos? É, a casa tem 29 anos Estamos aqui na rua Avenida Inconfidência Mineira 1112 Vila Antonieta Temos aqui Doce, chocolates Pirulitos Balas Artigo de festa Tudo em geral Tudo você encontra aqui Regina E vocês fazem entrega Vendem no atacado e varejo Como é feito? Vendemos no atacado e no varejo É, a gente faz entrega Na Zona Leste Aceitamos cartões A vista tem 8% de desconto E atendemos Pirueiro E atendemos Cantineiros também E além disso É, nas escolas Vocês vendem Como que é feito isso? Vai vendedor no local Ou tem que vir aqui? Não É, as escolas funcionam assim A pessoa liga pra mim Faz o pedido E o motorista vai entregar Tem frete cobrado? Não, não cobramos nada de frete Gente, maravilha Tudo em chocolate Doce Artigos de festa Agora é final de ano Tem um monte de coisa Bem legal aqui Venha conhecer a Falco Doce 2724-8470 E 2724-9157 Avenida em Confidência 1112 Vem para a Falco! Olá pessoal Estamos aqui no buffet Mais Sol Estamos aqui com a Edileuza Que ela vai contar um pouquinho Da história dela Pode contar, Edileuza? Olá Marilda É um prazer estar aqui Comemorando os 10 anos De buffet Mais Sol Com muito prazer em atender A todo o nosso público Com muita qualidade Sempre A gente trabalha com cardápios Bem desenvolvidos Por nutricionistas qualificadas Atendemos a toda a região de Osasco A região de São Paulo Hoje estamos comemorando esses 10 anos De buffet Mais Sol Na economia solidária de Osasco É uma grande honra pra gente E a todos aqueles que se interessarem Pelo nosso trabalho Pelo nosso trabalho De servir com qualidade Estamos aqui Só telefonar nos 3447-8519 Ou entrar no nosso site Que é o www.maessolbuffet.wix.com Barra Maessolbuffet E seu WhatsApp? É o 993-63-1751 Pessoal Bufet domiciliar Maessol Procure Edileuza Que essa eu confio e acredito Bufet Maessol E já estamos de volta Nessa entrevista super bacana Recebendo aqui com mérito Porque ela tem propriedade Para falar no que ela faz Aliás, vou deixá-la falar melhor Porque são tantas coisas E tudo com muita utilidade Portanto, muito bem-vinda Patrícia Pena Obrigada, Tati Obrigada, Marilda Por ter me convidado Para esse programa Uma mulher moderna Então a gente tem que falar De temas da atualidade Estou aqui para atender As expectativas do programa E ver o que eu posso contribuir nele Exatamente E como vai contribuir Porque você é design Design estratégico Daí vem sempre a pergunta Marilda O que vem a ser o design estratégico? Bom, o design Na verdade é um conceito E ao contrário De que muita gente Pensa que design Ele acaba sendo desenho Houve muita confusão No Brasil Por conta da primeira Faculdade de design Que se chamava Desenho industrial E isso ocorreu Uma certa confusão Porque todo mundo Sempre acha que design É desenhar Mas design Significa projeto E o projeto Ele pode ser elaborado Para N coisas Tanto moda Cadeira E uma série de outras coisas Gráfico Web O design estratégico Ele vai analisar a empresa Ele vai trabalhar Em termos de negócios E aí ele vai analisar O que a empresa Está necessitando no momento E propor uma solução Eu sei que você também tem O clube da Luluzinha Me fala sobre isso Tudo a ver com o programa Nossa, e outra coisa Agora em outubro Elas fizeram umas ações Me fala sobre essas ações De outubro Então, esse clube começou Com uma brincadeira de amigas A gente sentia necessidade De ver uma a outra Porque no dia a dia Da correria A gente acaba Não ligando muito Para as amigas E aí a gente sente Um pouco dessa falta De fazer aquelas conversas De mulheres E aí vamos Vamos nos encontrar? Vamos E aí começou um grupo Dentro do WhatsApp A facilidade que a gente tem Hoje em dia Tecnológica Total Redes sociais Exatamente Então ali começou E a gente Marca em alguns Bares Restaurantes Para se encontrar Com isso A gente foi crescendo Hoje tem mais de 30 Tem quase 40 mulheres No clube Que se encontram Periodicamente E desenvolve algumas ações Dentre elas Para o Outubro Rosa A gente ajudou muito O Instituto de Câncer Que chama Doutor Arnaldo Vieira A gente tem uma amiga Que é do clube Que é a Ana Maria Obranovitch Que é uma voluntária E tem um trabalho enorme Dentro do Instituto Arrecadamos muitos lenços Maquiagens Fora isso Também a gente participou De algumas palestras Da Unacan Que é uma ONG Que fala Quem ama a mama Então ela ensina Uma série de coisas Importantes Para quem Não é a prevenção A gente não considera Prevenção do câncer de mama A gente considera Diagnóstico precoce Então tem várias ações Do Outubro Rosa Que aconteceram E a gente participou Com o clube da Luluzinha Que tem pessoas Que são muito Fortes na política E outras mulheres Que não são da política Mas que a gente tenta Engajar também E assim mulheres Ela estava me comentando Também que as mulheres A política Acontece o dia a dia Até na escola Ela estava me comentando Agora Me fala sobre isso Patrícia É Nós somos Seres políticos Porque nós Discutimos a sociedade A gente conversa Com as amigas A gente está Num ambiente de trabalho A gente acaba Também levando questões Do que está acontecendo No Brasil A gente comenta Que tem no Jornal Nacional Então esse ambiente É muito feminino A política Eu digo A política É das mulheres Mulheres fazem parte Da política O tempo inteiro E as vezes não percebem Quando você vai Para a escola Levar seu filho Você vai discutir Em uma reunião escolar Você está fazendo política E você não concorda Também que falta Incentivo Para isso Porque como você falou As vezes a gente Comenta Mas a gente não percebe A gente não sabe Não falta o incentivo Para a gente realmente De fato Vir a fazer parte Falta sim Tati Falta incentivo Mas a gente A gente tem visto Algumas políticas públicas Sendo criadas E alguma De certa forma A gente está sempre Fazendo pressão Desde quando começou Lá atrás As mulheres Querendo se inserir Sempre houve A pressão popular A pressão das mulheres Sempre Tudo que a gente conquista É assim É na luta A gente tem que batalhar Para conquistar Nossos espaços E a gente tem conseguido De alguma forma Conquistar Algumas discussões Sobre cotas Tem acontecido E a gente está Ainda Num caminho muito longo Para conquistar A equidade Mas a gente está No caminho Estamos Desde a época Da conquista do voto A gente vem com força total E por isso Eu quero saber Estamos falando Sobre mulher moderna Esse é o nosso tema Esse é o nosso programa É a revista Que a Marilda Representa tantos anos Tão bem Mas uma pergunta Que veio agora Você está falando De encaixamentos De causas De 15 anos atrás Então você foi Uma mulher moderna Precoce? Ah, imagina Já passei de 40 Mas nem parece E eu sei assim Que ela é mãe Mulher Esposa E assim Uma filha maravilhosa E é uma mulher moderna Ela representa nós Me fala um pouco disso Porque ainda é mãe Dona de casa Me fala um pouquinho Sobra tempo Para isso Patrícia Sobra Eu acho que é tudo Uma questão de planejamento Eu como tenho Esse viés estratégico Então tudo meu É muito planejado Eu faço tudo Muito organizadinho Às vezes até demais Se a gente consegue Se a gente consegue Organizar a vida Pautar as coisas Que você tem que desenvolver No dia seguinte Na semana seguinte No mês seguinte Projetos de um ano E por aí vai Você consegue encontrar tempo Eu faço Mãe de três filhos Eu tenho meu marido Eu tenho a minha mãe Que eu dou conta também E ainda faço duas faculdades Olha isso Mas então aproveita Essa parte Daquela mulher Que está nos assistindo agora E que não consegue Se policiar E ter essa administração Com o tempo Como você está Acabando de nos ensinar agora Como que você O que você falaria Qual o exemplo Que você falaria Para quem está nos assistindo agora De como controlar isso aí Basicamente é a questão Da gestão É gestão do tempo É investigar Como você pode Desenvolver melhor O teu tempo Tem ferramentas Se você for buscar Na internet Tem uma série de ferramentas Que fala de gestão do tempo Você aprender Como trabalhar isso É muito importante Colocar no papel As coisas que tem para fazer No dia seguinte Dá para se organizar É só encontrar mesmo Sentar, respirar Pensar o que você tem para fazer Pautar isso E se organizar no tempo Dá tempo Sobra tempo Porque às vezes a gente perde tempo Tanto tempo Às vezes vendo televisão também A gente está aqui na televisão Eu acho que hoje Sobretudo muito mais Em redes sociais Também em redes sociais Mas você sabe que a rede social Você acaba construindo Também pensamentos Porque é um processo De interatividade constante Então você acredita Que as redes sociais Vieram para unir mais Unir Eu acho que Essa união Da televisão Com a rede social É que é o grande A grande jogada Isso é maravilha E vou falar uma coisa Ela como mãe Dona de casa Empresária Com tantos títulos Ela tem uma coisa Que nós mulheres Temos que aprender O planejamento Eu acho que qualquer pessoa Qualquer pessoa Entendeu Então isso é fundamental Patrícia Eu te agradeço muito Pela sua visita Eu gostaria que você Deixasse os seus contatos Tá Eu vou deixar o contato Do site Do evento Que eu faço Anualmente Que é Design Nabrasa .com.br Esse ano A gente teve Boas parcerias A gente discutiu bastante A questão da sustentabilidade O conceito do design E é ali que a gente pode Fazer um trabalho interessante Para quem quiser Entrar em contato E construir um pouco mais Sobre design A gente tem Umas técnicas Que a gente está trabalhando Agora de design Think Para buscar inovação social Acredito que a gente pode Com o design Melhorar muito O setor público E o site qual que é? Designnabrasa.com.br E o Facebook Ah, o Facebook Pode falar? O Facebook Tem também Do design na brasa Tem também o meu Patrícia Pena Com dois N's Vou colocar lá Tem página Perfil Grupo Tem um monte de coisa Então vamos participar Do grupo, gente Exatamente E eu já quero também Te agradecer Parabenizar pelo seu trabalho Pelas suas causas Sempre muito importante Deixar o convite Para que você volte sempre E já que estamos Falando em causas sociais A nossa linda Marilda Santos Esteve também Numa causa social Uma das maiores Conhecidíssimas Que é o Teleton Não é Marilda? Olha, maravilhoso Uma coisa real Entendeu? Eu assim Sensibilizei muito Participei Na sexta E no sábado E agora nós vamos Mostrar um pouco Da matéria do Teleton Por favor Assista Vamos convidar a Patrícia Para assistir junto também Por favor Patrícia Assiste conosco O Teleton Agora É isso aí Estamos aqui no Teleton Com a Viviane Ela vai falar um pouco Do trabalho do Teleton Por ela ser uma voluntária Viviane Pode falar um pouco Oi O Teleton é um evento anual Que é onde nós arrecadamos A nossa meta é 26 milhões Que é o momento mais importante Porque a ACD precisa dessa doação Para poder manter todos esses pacientes Essas crianças Não só crianças Como adolescentes e adultos também Que frequentam a ACD Por favor Fecharam duas casas Doe Qual os valores? Os valores? Para a doação Ah, os valores para a doação Você pode ligar no 0500 1, 2, 3, 4, 5 0, 5 Para 5 reais 0, 500 1, 2, 3, 4, 5 E tem 30 Para 30 reais Ou se não Para adquirir o Tomzinho A Nina 90 reais Você adquirir a Nina E 160 Os dois Do casal Pode ser pelo www.teleton.org.br Oi Patrícia Tudo bem? Me fala assim O que você acha Do Teleton Eu vi como você estava emocionada Lá em cima O que você sentiu na hora? Realmente O Teleton é muito emocionante E depois que eu me tornei mãe Hoje eu tenho dois filhos O Teleton ficou mais especial ainda Porque a gente se imagina No lugar daquelas mães Que sofrem tanto pelos filhos Vendo os filhos Em aquelas condições Às vezes não conseguem andar Não conseguem se locomover E isso é muito emocionante mesmo Porque pode acontecer Com qualquer um de nós Então isso me emociona Me emociona demais Todos os anos Patrícia Me fala de duas unidades Que fecharam O que você fala disso? Gente Mais do que nunca O Teleton AACD Precisa de doações Então vamos doar Porque é muito triste Ter que fechar uma unidade E duas, né? Duas ainda Então Eu acredito que 15 reais Não vai fazer diferença Na vida de ninguém Mas faz muita diferença Na vida das crianças Da ACD Com certeza Então gente Doem por favor É, por favor Gente Pelo menos 15 reais Mas nem 5 15 reais Pelo menos Se cada um fizer a sua parte A gente vai conseguir Alcançar essa meta Patrícia Aqui no programa Mulher Moderna Aí Mulher Moderna É isso aí Se você é ateu Essa história Essa história De entretenimento De entretenimento Então é só uma questão De se adequar um pouco Parabéns Parabéns pelo programa Imagina Muito obrigado Programa Mulher Moderna Me fala um pouquinho Do Teleton Ah, tá maravilhoso, né? Estamos aí na batalha Estamos conseguindo E se Deus quiser E ele quer Até o final A gente vai atingir Essa meta aí De 25 milhões Mas tá ótimo Tá maravilhoso Fazer o bem é bom Teleton Fazer o bem é bom Fazer o bem é bom Teleton Fazer o bem é bom Teleton Fazer o bem Fazer o bem é bom Que maravilha, Tati Passamos 31 milhões Graças a Deus E ao povo, né? Graças a Deus A todos vocês Que colaboraram Olha, agradeço De coração, né Né, Nacleto Não é bom? Parabéns, parabéns Teleton É uma coisa incrível E comandado Por uma emissora Incrível Vocês são de parabéns Não, parabéns E tão incrível Quanto o Teleton É essa casa lindíssima Aliás, estamos falando De um complexo De cinco casas E vamos apresentar Para vocês Que é o diretor Daqui onde estamos gravando Que é o Quintal dos Espetos Que é o Anacleto Muito conhecido no meio Tem muito nome Porque é isso É agregar o nome A qualidade De você poder estar No local Que agrega Música ao vivo E tudo mais Que você vai poder falar agora, né? Com certeza Bom Mariana, boa tarde Tati, boa tarde A vocês que nos ouvem Muito boa tarde Quintal dos Espetos Quintal dos Espetos Se sente realmente feliz Por tê-los aqui Programa de uma Força incrível Nós sabemos Que o mundo Depende Comandado Por vocês mulheres, né? Falar um pouquinho Do Quintal dos Espetos Nosso grupo hoje Com cinco casas Espalhadas Entre Zona Sul E agora Na Zona Leste No Tatuapé São duas em Moema Uma no Alto da Lapa Uma na Vila Madalena E agora aqui no Tatuapé É a nossa maior casa Uma casa que Completou a semana passada O seu primeiro aniversário Fizemos o primeiro aninho Com um show incrível Nada mais, nada menos Que Calbi Peixoto E Ângela Maria Olha que maravilha De vez, hein? Um show fantástico Essa casa Ela Tornou-se A nossa casa De eventos Shows Com nomes como Dudu Nobre Jorge Aragão Leci Brandão Virão agora Aqui depois Do Carnaval Diogo Nogueira Esse time De artistas Brasileiros Que estão com a gente Ok? O que nós nos propomos? Qual é a ideia? Qual é o foco? Qual foi O expertise Do Quintal dos Espetos? Uma casa Focada Em Espetos São mais de 70 tipos De Espetos Que são serviços Ou servidos Ou oferecidos Ao nosso público Já está dando água na boca E some, hein, Tati? E todo outro serviço Que vem atrás Dos Espetinhos Que são as bebidas Que são os vinhos Que são as caipirinhas E o nosso grande A gente fica muito feliz Em comentar isso Todo mundo diz Mas é um quintal Realmente é um quintal Um quintal com muita Árvore Com muito verde Muitas árvores frutíferas E que tem A maior característica nossa É um espaço Para se comemorar Aniversários Casamentos Batizados Despedida de solteiros Despedida de amigos Com A força maior Comando individual Nós estamos Tendo esses sucessos Já há mais de Seis, sete anos E agora Estamos percebendo Que está muito mais forte Nós desenvolvemos agora Um programa Chama-se Aniversariante inteligente Venha para o quintal Traga os seus amigos Faça uma festa Gostosa Bonita E com custo baixo A casa ficou gostosa Resumindo Eu acho que o quintal Dos espetos É a extensão Da sua casa E eu vou te falar É um quintal Dos espetos Porque aqui tem pomar A coisa mais linda É a extensão Da sua casa Você se sente em casa A vontade É o pomar Você vê frutas Ali do lado Com a sua mesa Então o ar livre Isso é muito bom Gente Repetindo 50956565 O site Anacleto www.quintaldospeto.com.br O que você está esperando Vem para cá Gente Padaria Marengo Cesta de Natal Assados A famosa E mais cobiçada Rabanada da região Pães Rodízio de pizzas Tábuas de frios Cesta de pães Pão de metro Entrega delivery Servimos almoço Todos os dias Venham conferir Rua Francisco Marengo Número 700 Esquina com a rua Serra de Bragança Tatuapé Telefone 22963399 Olá Estamos aqui no buffet Mega Efeitos Uma área De mais de 3 mil metros Quadrados Com vários espaços Aonde tem área reservada Para os pais Somos um único buffet Que tem o sistema De camarotes Para a família Uma área Totalmente Dividida Entre as crianças E o adulto Isso é uma coisa Que na região Podemos dizer Que não tem Não existe E essa marca Efeitos Durante 3 anos Ganhou o pleno Tanto Quality Brasil Como Top Brasil O melhor buffet infantil Do estado de São Paulo Bacana E me fala Luiz De música Como que você Veio parar no buffet Através da música A gente A gente se conhece Se conheceu Através Dentro do Estacionamento Do coração Na primeira vez Há muitos anos A gente foi Comprar um carro Lá Lá eu conheci O Roberto E dali Nós ficamos amigos Começamos Eu comecei Fui Algumas vezes Nas festas Que ele fez E tal E E Quando surgiu A oportunidade De montar Um buffet Juntos Eu Entrei Entrei Como assim Entrar Assim Como diz assim Entrar Para 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 aprender Mesmo A ver Como é que Como é que Funciona Como é que Como é que Se Para gerir Um negócio Desse Um buffet Telefone 9 Música 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 Bom gente Nada melhor Do que poder apresentar Para vocês Mulheres bonitas Inteligentes E que tem muito A acrescentar No mundo Do empreendedorismo Por isso Estão aqui Comigo Recebendo Elas São simpaticíssimas Graça Bom fim Patrícia Atui E Marilda Santos Que vai já Começar Fazendo uma Pergunta Né Marilda Com certeza Eu gostaria Muito Saber Aquilo que Nós estamos Comentando Todo dia A crise Eu gostaria Muito Que a Patrícia Me falasse Um pouco Da crise Como nós Vamos sair Dessa Afinal Não se fala Outro assunto Como a crise Nem é muito Bom falar Sobre crise E o importante É não ficar Polemizando A crise Ah tá Crise A crise Acaba sendo Um argumento Uma bengala Para o empresário Que de repente Não fez a lição De casa É verdade Dá valor maior Do que realmente Ele tem Ela tenha Exato Então a crise É um fato Essa não é a primeira Nem será a última Acho Exatamente Não será a última Desde que eu me entendo Por gente A gente já passou Por várias crises E nós sobrevivemos Então eu acredito Que essa Não vai ser diferente Porém Está sendo a mais dolorosa Pelo que eu tenho visto Mas a grande proposta É o que? A crise Nós estamos Enfrentando dificuldades O que nós podemos Fazer diferente? Então é o momento Para inovar no negócio Identificar quais são As oportunidades Ser fortes Ter uma empresa Consistente Para que ela possa Ter competência Para atuar no mercado É o momento Do empresário Pensar em três fatores O primeiro deles É o que ele pode Fazer diferente No negócio Segundo O que ele pode Desenvolver nele Quais são as competências Que ele ainda Precisa desenvolver Para que ele Possa apresentar Mais resultados E potencializar A empresa dele E o terceiro Que a gente nunca Trabalha sozinho São as equipes Os nossos funcionários O que é que eu preciso Fazer Para que esses meus funcionários Sejam mais felizes Patrícia Graça Qual é a dica Para aquele empresário Que ele tem que Comprar de fora Uma vez que o dólar Está lá nas alturas O segmento dele É basicamente isso É o meu caso E aí Qual o pé no freio Não porque Olha eu vou ser sincera É crise Para quem É a minha primeira pergunta Para quem vai aceitar Não tem como você Pôr o pé no freio Por exemplo Todos os insumos Todos os produtos Da minha empresa São importados Não existe nem aqui no Brasil Então eu sou obrigada A importar É um produto Não tem outra saída Eu não tenho alternativa Ele é importado Se eu for me preocupar Com isso A empresa vai falir Então eu vou Não é isso Então você tem que buscar Essas alternativas Então vamos fazer um outsource Vamos diminuir o custo do cliente Vamos fazer parceiros aqui Vamos fazer divulgação Do nosso trabalho Vamos fazer network Correr para outros lados Exato Você tem que ter outras alternativas Vamos fazer network Vamos falar das nossas empresas As pessoas tem que saber Que você existe Agora se você ficar falando Da crise da crise Ela não vai existir Aí ela realmente não vai existir Aí ela vai existir de verdade E não vai sair mais Não vai mais Eu penso assim Que a graça Que a crise realmente Faz você crescer É a hora que você E muito Para pensar Reestruturar Amadurecer Ter mais responsabilidade Começar a olhar as contas Que devo comprar aquilo Porque as vezes a gente compra Coisas desnecessárias Exato Você vai acumulando Faz alguma coisa errada Ah, mas eu estou ganhando dinheiro Deixa para lá E é o momento que você deve Não pode errar Então eu acho que isso aí É uma maturidade E nós como mulher moderna Agradeço a presença das duas Muito obrigada Porque é uma aula Não é Tati? Não, total É uma aula Estou aqui prestando atenção Porque a gente começa a falar Nossa, realmente Eu erro muita coisa E para você Mulher que está nos assistindo Empresária Ou empresário É fundamental Porque foi uma aula maravilhosa Não, e as vezes também Não só a mulher Sobretudo aquela mulher Que está acompanhando o marido E o empresário também Que está vendo que de repente A empresa não está indo Num caminho bom Ela também pode ajudar o marido A estar junto com vocês É a governança familiar Que eu falei Ótimo É a hora onde entra a família Onde você tem que saber Ter essa habilidade Onde colaborar também Exatamente Porque de repente Ela não está diretamente Mas indiretamente ela está E aí é o apoio, né Patrícia? Com certeza Acho que todos na empresa Devem ter papéis Muito bem definidos E esse já é o primeiro passo Para que a empresa Seja organizada Para que as pessoas Para que não haja conflitos Entre as pessoas Para que as pessoas Tenham o objetivo Quando você está Em uma empresa A empresa tem o objetivo E cada pessoa Que ocupa um posto Nessa empresa Também tem um objetivo E uma missão Para que eu estou Aqui na empresa? No momento que a gente Contrata uma pessoa Qual é o seu propósito Aqui na empresa? Funciona? Graça Como relógio Desde os seus contatos Claro Meu nome é Graça Bonfim O meu contato é A Jet House O meu telefone É 563-50782 O meu celular 9-7283-6997 A nossa página na internet É www.jethouse.com.br Patrícia? Ok Meu Facebook Patrícia Atui Minha página é Actioncoach.com.br Barra Patrícia Atui Meu telefone é São Paulo 11 21 29 7109 E o celular WhatsApp 999483108 Além disso tudo Vocês fazem Umas rodadas De negócio Que vocês estavam Me comentando Lá nos bastidores Aqui também Elas falaram E convidar Para quem quiser Conhecer um pouco mais Desse trabalho Entra lá realmente Nas redes sociais Acessem Procure Porque vale muito a pena Posso Então para vocês Conhecerem um pouco mais Inclusive Na rede social A Jet House Ela está como Jet House E Toner Mais Outsourcing Aí você vai conseguir ver Inclusive as rodadas Que estão sempre colocadas lá Olha eu poderia estender Muito mais Porque realmente Gera muita pauta Mas o nosso tempo Está estourado Então eu quero muito Agradecer vocês Parabéns pelo trabalho Parabéns também Vamos convidá-los Exatamente Deixe o convite Boa Vamos deixar o convite Vocês podem voltar Nos próximos programas Convite aceito Será um prazer Para a gente continuar Dando seguimento Porque é uma pauta Interessantíssima Aprendemos muito Com vocês hoje Parabéns Obrigada Obrigada pelo convite Por a oportunidade De estar aqui com vocês Parabéns mulheres modernas Obrigada Vem falar um pouquinho Soares Novamente Fala um pouquinho Da sua casa Legal Marilda Mais uma vez Estar aqui com vocês A gente está no Corinthians Aqui há quatro meses O restaurante Continua Em alta Maravilhoso Trabalhando bem A gente faz Toda a parte De eventos Estamos abertos De segunda a segunda Da sete da manhã Até as vinte e três horas É um restaurante Especializado em frutos do mar Mas tem toda Uma gastronomia moderna E a gente está À disposição De todo associado De todo mundo Que queira nos visitar Olha Sócios e não sócios Pode estar vindo aqui Não é verdade De segunda a sexta Você que não é sócio Quer almoçar Dá uma passadinha Aqui né Soares Pode Não sócios Pode entrar na hora Do almoço O almoço Começa às onze e trinta Vai até às quinze horas E a gente está esperando vocês Tem música ao vivo Sábado e domingo Aqui no Corinthians O Corinthians está em alta Venha nos visitar Venha nos prestigiar O telefone Vinte e nove e três Vinte e um nove e dois Repetindo Vinte e nove e três Vinte e um nove e dois A gente está à disposição Venha nos visitar A gente está trabalhando Fazendo um trabalho Fantástico aqui no Corinthians Terra e mar e gastronomia Aqui no Clube Corinthians Parque São Jorge Você ainda precisa Do seu melhor amigo Para proteger o seu carro? Então você precisa conhecer O rastreador, bloqueador E assistência a vinte e quatro horas De veículos da Multiponto Em caso de roubo ou furto Equipes de segurança São acionadas E seu veículo É recuperado em minutos Você ainda conta Com assistência a vinte e quatro horas Com guincho, chaveiro, borracheiro E muito mais Caso o seu veículo Não seja recuperado Você receberá Uma garantia Tabela CIP De até cinquenta mil reais Ligue agora mesmo Ou acesse o nosso site Boa tarde Tati e Marilda O programa Mulher Moderna Hoje aqui No Esporte Clube Corinthians Paulista Eu estou aqui Do lado do Augusto Bottega Tudo bem Augusto? Tudo bom Rodrigo? Tudo bem O que você faz aqui no Corinthians? Sou coordenador hoje aqui Da Academia do Corinthians Já tenho dez anos de clube Hoje a gente está cuidando aqui Desenvolvendo da melhor maneira possível Aqui todas as atividades da academia Para os associados E não associados da academia Legal E quais são as atividades do Corinthians Hoje aqui na academia? O que a gente tem Praticamente Que são Todas as academias oferecem A gente tem a parte de musculação A gente tem a parte do MMA Com todas as lutas envolvidas A gente tem na ginástica A gente tem o grupo hoje Do Corre Corinthians A gente tem o grupo do pessoal Do Pedala Corinthians Todo mundo que está envolvendo Junto com a academia hoje Também desenvolve essas atividades Quem vem aqui Torna-se sócio da academia do Corinthians Aliás Como a gente pode fazer As pessoas que estão assistindo Podem fazer Para se tornarem sócios do Corinthians? Na verdade Hoje o sócio do Corinthians Ele compra o título do Corinthians Vira sócio do Corinthians Utilizando todas as dependências do clube Que tem aqui A parte aquática Tudo muito bom para vir com a família E consequentemente Esse associado Ele pode virar sócio Também da academia do Corinthians Com preço diferenciado Mais barato Do que por exemplo Uma pessoa que não é sócia Do clube No caso do clube do Corinthians Para frequentar Tem que ser sócio Não pode pagar um dia e entrar? Não Não temos o preço avulso A gente tem alguns critérios Para algumas pessoas Que querem fazer uma aula Para experimentar Para conhecer Mas para ser sócio Ele não precisa ser sócio do clube Mas ele para um valor diferente Um pouco mais caro A ideia é até estimular Que ele torne-se sócio do clube E para trabalhar aqui Tem que ser corintiano ou não? Não Não há necessidade O clube não tem essa diferenciação Na verdade A gente tem até Na parte social também Muitas pessoas que frequentam o clube Eles não são corintianos devidamente Mas isso não impede Que a pessoa possa frequentar o clube De maneira nenhuma De forma nenhuma Legal Então ó Aqui no vídeo A gente vai colocar as informações Do site do Corinthians Como que as pessoas podem Entrar nesse site E fazer a sua inscrição Se tornar sócio E obter mais informações Programa Mulher Moderna E agora vamos para a nossa parte Que eu particularmente sou apaixonada Que é a nossa parte musical Por isso eu quero apresentar para vocês Recebendo hoje aqui no programa Mulher Moderna Ele que já tem nome e renome Aí né No segmento musical João Baços Prazer em recebê-lo Um prazer todo meu Que bom estar aqui Obrigado pelo convite Eu que agradeço Acompanhado hoje Do excelente músico E mestre Ivan né Maestro Enfim Tem um estúdio musical também E vocês vão mostrar um pouco Desse trabalho Que está aqui na minha mão João Bastos O que você pode falar Desse CD João Bom Esse CD foi de 2015 né Era em 2014 Simplesmente Um do O terceiro CD Do álbum Da minha carreira Agora eu estou gravando O quarto CD E é muito bom esse CD Vamos cantar as músicas dele Aí também Opa Vamos fazer o seguinte Então vamos de música Daqui a pouco a gente volta Eu quero conversar um pouco mais com vocês Saber quantas andam Né Essa estrada aí Que é tão né Arda Porém tão satisfatória Vamos de música então Com certeza Vamos de música Vamos de que agora Vamos de Návore Opa João Bastos Belos tempos Já passaram Belas noites Já vieram Madrugadas Acordando Assistindo Televisão Lá fora a chuva cai E eu aqui sozinho Ouvindo Ouvindo o acorde Do canto dos passarinhos Na árvore Na árvore Quantas vezes Eu chorava Era grande A desilusão Vigiando Vigiando O meu pensamento Calmentando Em minha solidão Lá fora a chuva cai E eu aqui sozinho Ouvindo Ouvindo o acorde Do canto de um passarinho Na árvore Na árvore Na árvore Na árvore Na árvore Ouvindo o acorde Ai, que música gostosa Parabéns Muito Aquela música de você reunir mesmo Seus amigos, sua família E ficar ali curtindo esse som gostoso, né? É, é, um churrasquinho Muito bom Esse CD, que número que é, JB? Esse aí é o terceiro CD Terceiro CD E podemos esperar um misto aqui De ritmos Com certeza, agora já estamos Ele já está preparando O Van já está preparando O CD novo Peraí, peraí Deixa eu chegar Eu vou tentar Eu vou pedir licença Para você Para passar na sua frente Só para entender um pouquinho, né? O Van, senão eu não consigo conversar com ele, né? Fala para a gente Estamos trabalhando As músicas que o João Bastos Está levando lá para o estúdio Alguns reggae Bem poderoso Rock Muito guitarrado Está ficando legal Está ficando bom Até os fozinhos Hoje não sabia, mas a gente meio que discute Essa viagem toda aí Mas é bem, bem eclético o CD Mas o público hoje é assim, eclético, né? Deixa o seu telefone de contato, João Bastos Sim, a 9 011, né? 985446133 E nas redes sociais Cantor João Bastos Barra Oficial João Bastos Cantor e Compositor E João Bastos Que é a minha página pessoal Que eu atendo todo mundo É só adicionar lá Que a gente Vamos trocar boas ideias Maravilha Ó, eu vou ficando por aqui O programa Mulher Moderna Vai ficando por aqui Eu quero me despedir Nós vamos encerrar o programa Ao som de João Bastos Acompanhado pelo Maestro Van Mas eu quero mandar um grande beijo Para toda a equipe Para o Quintal dos Espetos Para a Marilda Santos Que está numa externa No próximo programa Ela volta com muito mais E a toda a equipe Que está trabalhando aqui Por trás das câmaras Né, meninos? Obrigada Marcos, Will Quem mais aí Que eu não for o nome? Enfim Pietro, todo mundo Obrigada a você Mulher Moderna, né? Que está sempre aí com carinho Dispensando aí A nossa Contato, audiência De verdade Quisera entrar em contato O programa Mulher Moderna Redes sociais, viu? Brasil Fiquem com Deus Na próxima semana A gente volta com muito mais Porque agora nós vamos encerrar Lógico Com música Tchau, tchau Obrigada, meninos Se for amor com ilusão Tô fora Tô fora Se for amor de coração Tô dentro Tô dentro Se for pra dizer sim Eu digo Se for pra falar Não Eu falo Não é do coração Falar o que os outros querem Somos manipulados Se quer viver assim Essa é a sua opção Se quer voltar pra mim Abraça o coração Como se fosse uma estrada Atravessando o deserto E nossos pensamentos Se afastando do passado Somos manipulados Se quer viver assim Eu gosto Eu gosto De bom ou de ruim Não me importa Não me importa O importante é que eu estou Na sua cabeça E o sentimento que ficou Você não se esqueça É fruto do amor É fruto do amor E o tempo que fugiu de mim Não volta Não volta E as lembranças que ainda lembro Com o tempo vai se apagando Como se fosse um nome Eu vou falar de mim Eu gosto Eu gosto Eu gosto E aí